Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais uma programação especial de tutorial aqui no nosso canal. E no tutorial de hoje nós vamos aprender como criar, como fazer um céu em movimento aqui no Sony Vegas. Então vamos a este tutorial agora no BPVTV2. Bem, eu já estou aqui pessoal com o Sony Vegas aberto. Você vai vir aqui na aba geradores de médios, na versão em inglês, está aí Media Generator. Você vai clicar nela com o botão esquerdo, aí vai abrir essas opções aqui, você vai vir aqui nesse aqui ó, textura de ruído. Esse aqui eu não sei como que está em inglês aí, na versão em inglês, tá? Mas você veja aqui pela posição, é o antepenúltimo. Clica aqui, aí veja que já tem uma imagem aqui, pessoal, duas na verdade, dois presets já simulando um céu. Só que muito artificial e muito amador, na minha opinião. eu vou pegar o primeiro aqui e vou trazer aqui para a timeline. Veja aqui que tá um... parece desenho animado, né? Então, não tá muito real. E como que a gente faz para consertar isso, pastor? É simples. Tá? Você pode seguir esses passos aqui ó. Na primeira cor, na cor 1, você clica em cima, tá? E arrasta esse branco aqui para cá, tirando esse tom de vermelho, né? Tirando um pouquinho desse tom de vermelho, a nuve ficou mais branquinha. Então, o primeiro passo é isso aqui. O segundo passo é aqui ó, na cor 2. Aqui você pode estar aqui ó, tentando achar a tonalidade do azul, correta do céu. Mas eu tenho uma dica para dar para você, uma dica extra aqui, tá? Agora quando eu falo de dica extra, eu lembro lá do meu irmão, o Marquinhos. O Marcos lá. Um abraço para você, Marquinhos. Você vai vir aqui ó, no arquivo, e nós vamos pegar uma imagem de céu. Tá? Só que eu tô vindo aqui no arquivo, só que você precisa ter, pessoal, essa imagem já aí no seu computador, tá? Para isso você vai no Google, você bota lá em imagens, bota lá imagens do céu. Vai te mostrar várias lá, você pega uma como referência. Então eu vou pegar aqui, vou pegar essa imagem aqui, cadê ela? Aqui. Tem uma paisagem que tem um céu atrás. E vou trazer aqui para... Para a timeline. Deixa eu botar ela aqui, mais ou menos aqui fora. Pronto. Agora deixa eu botar a agulha em cima dela, para mostrar aqui no vídeo da prévia. Então isso aqui é uma imagem real, foi filmada, né? Se não me engano, é lá da sede do Botafogo. E... Botafogo... Por que Botafogo, pastor? Porque é o meu time. Por isso que é o Botafogo. Então tem um céu aqui real atrás. O que nós vamos fazer? Você vai vir aqui ó, na cor novamente, clica. Aí tem aqui um conta-gotas, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse. Veja que o teu cursor virou um conta-gotas, você vai vir na imagem aqui ó. E clica em cima, com o botão esquerdo. Ele copiou a cor dessa imagem. Que é uma imagem real, né? Podemos fechar agora. Fechar aqui. Você vem aqui ó, botão direito do mouse. Elimina... Essa imagem que a gente não vai precisar. Pegamos ela só para copiar a cor. E veja, pessoal, que... A diferença desse céu para cá, para esse céu aqui de desenho animado. Então esse céu aqui já está real. A gente pode melhorar mais ainda. Veja nesse botão verde aqui ó. Que é o médio generador. O médio generador. Eu não sei como é que a pronúncia é certa. Sempre quando falar botão verde, você sabe que esse botãozinho aqui. Clica em cima dele. Aqui na última opção, parâmetros de ruído. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. E nesse primeiro botão aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui ó. Veja lá como que ó. Ó. Eu aumentei... Eu aumentei aqui a claridade né, da nuvem. Ficou uma coisa mais real. Tá? Só vou mexer nesse daqui. Tem esses outros presets aqui que você pode estar aumentando a opacidade. Enfim, mexendo no tamanho das nuvens. Mas eu não vou mexer não. Tá? Aí fica a seu critério aí. Deixa eu fechar aqui. Legal. Já temos aqui pessoal uma imagem. De céu né. Bem real. Só que ela tá parada. Eu quero uma imagem com aquelas. Como aquela que eu fiz. Você lembra do quadro a hora da palavra? Que tem o céu em movimento. A nuvem em movimento atrás. A hora da palavra chegando. Então aquela intro na época. Que eu não tinha ainda pesquisado isso aqui. Eu não tinha fuçado aqui. Isso no Sony Vegas. E eu desesperado querendo fazer. Eu tive que ir pra internet. Baixar um vídeo. Foi difícil de achar um vídeo de alguém filmando o céu. Em Full HD. Você imagina né. Mas eu consegui. Aí fiz a edição. E você viu como ficou o resultado. Mas aqui você mesmo cria o seu céu. Bem. Mas voltando aqui o assunto. Então já tá aqui. Nós precisamos fazer o movimento. O movimento é fácil. Você vem aqui ó. Só você vem aqui ó. No desplaziamento. Clica aqui em cima. Vai abrir essa janela aqui de configurações. O que que você vai fazer? Nesse primeiro aqui ó. No primeiro botão. Do lado dele tem um botão. Um reloginho né. Chamado animar. Você vai clicar nele com o botão esquerdo do mouse. Ele vai abrir aqui uma timeline aqui do efeito. Então você. Clica primeiro. Traz ele primeiro pra cá. Tá. E depois você vai arrastar ele até o final aqui ó. De um. De uma ponta a outra né. De um extremo a outro. Feito isso aqui. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui ó. No botão. E você vai chegar ele pra sua direita. Eu vou usar aqui. Mais ou menos. Quatrocentos e. Quatrocentos e quarenta dois. Tá de bom tamanho aí. Tá. É. Deixa eu voltar aqui. Vamos dar um play aqui. Pra ver como que já tá ficando. Veja que o céu. Já ganhou o movimento. Só que tá um movimento ainda muito brusco né. Muito rápido. E muito robótico né. Tá com os travamentos. Até porque também por causa do. Da qualidade do Sony Vegas né. Da imagem aqui. Que tá na qualidade total. Se você botar uma vista prévia aqui. Ele vai se mover com mais. Ó. Tá vendo. Se botar o borrador ainda. Mais ainda ó. Tá. Mas vamos lá. Vamos voltar pra cá. Então o efeito tá criado. É. Uma dica aqui pessoal. Tá. Você clica aqui com o botão. Esquerdo do mouse. Tem dois keyframes aqui ó. No de baixo. Só funciona isso no de baixo. Tá. Você clica com o botão esquerdo do mouse. E depois com o direito. Tá em fundido lineal. Você vai botar fundido suave. A mesma coisa no outro aqui. Botão esquerdo. Pra selecionar. E botão direito. Fundido suave. Pra que isso pastor. Ele vai trazer uma suavidade maior. Ao movimento que você criou. Bom. Então vamos fechar aqui. Uma outra coisa pessoal. Que eu quero deixar aqui de dica. Pra você não errar. É. Essa imagem aqui. Ela tem por padrão. Dez segundos. Tá vendo. Só que de repente. Você pensa assim. Pastor. Mas eu queria fazer uma. Uma vinheta. Uma intro. Com 30 segundos. Como é que eu faço. Geralmente a pessoa pensaria o seguinte. Ah. É só arrastar aqui. Aumentar o tamanho aqui. Pra 30. Pronto. 30. Aqui. Só que eu não aconselho você fazer isso. Eu vou mostrar o porquê. Tá vendo aqui ó. Que 10 em 10. Que é o tamanho original dela. Que é a duração original dela. Criou. Um. Um. Uma valinha aqui. Tá vendo. Uma marcação aqui. Aqui. E aqui. Olha o que acontece. Com a imagem. Quando passa por essa valinha. Olha aqui na vista prévia. Tá vendo pessoal. Mudou. É como se ele tivesse copiado. Então você não pode. Nem aumentar aqui. E nem copiar também a imagem. Que vai acontecer a mesma coisa. O que que você precisa fazer. É simples e fácil. Você vem aqui ó. No botão verde. E aqui em cima você tem. As dimensões da imagem. Que você também pode alterar. E você tem aqui a duração. Que também você pode alterar. Eu vou colocar aqui. 40 segundos. Que vai ser a duração. Dessa minha. Dessa minha vinheta. 40. Não. Vou botar 30. Pronto. 30 segundos. Então. Podemos fechar aqui. Aqui ainda tá em 10. Mas agora. Olha o que acontece. Você pode aumentar agora pra 30. E não vai criar mais aquela valazinha. Aquela divisão. Tá vendo. Vai ficar direto. Se eu. Aí. Quando aparecer a vala. Que são os 30 segundos. Então. Aumentamos aqui o efeito. Ó. Deixa eu dar um play. Aumentamos aí pra 30 segundos. Opa pastor. Parou. É. Deixa eu mostrar aqui. Mais algo aqui. Mais um algo importante aqui pra você. Por que que ele parou. Porque quando passou dos 10 segundos. O efeito. Parou de existir. Então você vai vir novamente no botão verde. Você aumentou lá. A timeline também foi aumentada aqui. E veja que o efeito só tá até os 10 segundos. Então o que você vai fazer. Clica com o botão esquerdo do mouse. E arrasta até o final. Arrastamos até o final. Repara aqui. Uma coisa agora ó. Eu vou dar. Vou voltar aqui ó. Vou dar um play de início. E veja que diminuiu a velocidade. Tá. Quanto maior aqui pessoal. De repente maior. Você vai ter que botar aqui a duração. Tá. Mas dependendo. Eu por exemplo. Eu achei a movimentação do céu. Tá bem boa. Né. Não tá muito rápida. Nem muito devagar. Então eu vou deixar assim mesmo. E lembrando que aqui tá. No vista prévia. E tudo mais. E fica meio estranho mesmo. Depois que você renderiza. Fica no tamanho. Numa proporção legal aí. Bem. Então o efeito já tá criado. Criamos já o nosso céu em movimento. Agora eu vou finalizar aqui. Como você viu aí na introdução. Eu vou pegar aqui pessoal. Um texto. Eu venho aqui no arquivo. Um texto que eu criei no Photoshop. Do quadro. A hora da palavra. Só pra gente fechar. Pra ficar. Não ficar um céu vazio aí. E ficar uma coisa bacana. Então eu vou aumentar aqui esse texto. De um extremo ao outro. Eu vou pegar aqui uma transição. Pegar uma transição zoom. Pegar essa aqui mesmo. Pré determinado. Que é o texto chegando de trás. E vou botar aqui com. Um. Dois segundos. Deixa eu tirar aqui a qualidade. Vamos lá. Bacana né. Então era isso. Era isso que eu queria mostrar pra você pessoal. Criamos um céu em movimento no Sony Vegas. Dá pra fazer? Dá. Você viu aí. Conferiu. Aqui você. Pode usar a sua criatividade. Você pode botar aqui. Vamos supor. Você vai fazer um CD. De homenagem a uma pessoa. Né. Você pode colocar aqui as fotos. Aqui. Da pessoa. Ou das pessoas. Né. Com esse céu. Em movimento atrás. Né. Com esse movimento. Com essa velocidade. Ou mais rápido. Aí fica a seu critério. É só você mexer lá na. Na questão da velocidade. Como eu te mostrei. Tá. Então. Fica a seu critério aí. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Aquilo que você quiser. Então você vai ficar aí. Mais uma vez. Eu vou botar. O vídeo final. Como que ficou. A intro. Pra você estar vendo. Eu espero que todos tenham gostado. Quem gostou. Deixa aquele gostei. Adicione os favoritos. Pois fazendo assim. Você ajuda bastante. O crescimento. E o desenvolvimento. Do nosso trabalho. E lembrando. Eu já esquecendo. Se você tiver um tempinho. Não demora nada. Pessoal divulgue também. Nas suas redes sociais. Tá bom. Um abraço do pastor. Fiquem todos com Deus. E até o próximo tutorial. Aqui no nosso canal. Tchau. 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 Tchau.